É competição, mas é brincadeira. E a gente vai voltar à infância hoje aqui. Vocês estão preparados? Sim! Obrigada, não é bem o que você falou, para não deixar o vácuo. Tudo bem, pode falar, tá? Tá proibido, não. Lécia, quem você trouxe? Olha, eu trouxe a Polly. Polly. Minha parceira, lutadora do UFC. Ih, rapaz, o que é isso? Só isso, apenas isso. Trouxe a Bruna, que é minha parceira, minha melhor amiga. Me entende na conexão. Trouxe o Nick, que é cantor, meu amigo também. Manda super bem, é muito ágil. Trouxe o Tiago, que é o nosso cérebro, sabe? Entendi. E é meu DJ também. De moral, hein, Tiago? E trouxe o meu sócio, o Yuri também. Tá sempre correndo. Falei, vem com essa energia pra cá. Ou seja, gostei da escalação porque você pensou em cada um. Eu pensei. A função de cada um. Felipe, você seguiu essa mesma linha? Eu segui a mesma linha. Eu trouxe, sim, pessoas que eu gosto demais. São todos meus grandes amigos também. Mas a Bárbara, por exemplo, é a amiga que eu tenho, que tem mais aptidão física, que mais corre. Entendi. Joga bola pra caramba, enfim. A Bruna, minha melhor amiga. Não, não o quê, Bruna? Um desastre. Já tá se defendendo. Não fala em Triago Ouro, Bruna. O time tá vendo adversário aqui. A Bruna é exatamente pra isso que eu trouxe a Bruna, pra eu rir pra caramba. O Vanute, porque ele também é como se fosse ali o Tiagão, que ele é o cérebro do nosso time. E é estressado também, vai matar a gente de rir. A Larissa, manda muito bem também, corre demais. Meu irmão, que é um ex-atleta, até hoje tem uma resistência tremenda, então... Ih, me intimidou, hein? Vai ser fogo hoje. O negócio vai ser bom, hein, Cabine? Nossa, vai ser demais, então. Quero ver. Eu gostei também do Nick que você falou, que você trouxe aqui. O Nick, ele é oito vezes campeão de dança? É, dança pra caraca. Ele é MC e dança assim como ninguém. Que isso! Por favor, Nick, a arena é sua. Vai! Que isso! Oito vezes campeão, Nick. O que é isso? Pena que não tem um pique dança, mas todos os outros piques tem. Fica tranquilo. Salsecha? Que sucesso! Vamos lá. Pra saber como a gente vai começar a brincar de pique-pega, a gente começa brincando no minigame, rolê teletrônica no telão. Qual vai ser o minigame de hoje? Vai ser... Corrida de sacos! A corrida de saco. Alguém não sabe como é a corrida de saco? Então, Fernando, deixa eu falar. Eu confesso que eu tava com medo de ser cabo de guerra com, por exemplo, a Poliana no outro time. Onde é que tá o seu brejo esse negócio, né? Já deu uma tremida ali, né? Já ouviu a Poliana, fica tranquilo. Vai ser só a corrida de saco, que eu também não sei assim se, na verdade, alivia ou preocupa, né? A gente vai ver agora. Faz o seguinte pra mim, três jogadores de um time pra cá, três do outro time pra lá. Ou seja, dividam os times, três de cada lado. Por favor. Everaldo Marques. Corrida de saco. Entrou no saco, correu até um lado, bateu na mão do colega, o colega volta, baixa na mão do outro colega. Tem quem terminar, ganha. Não tem mistério. Poucas coisas são tão brincadeiras de infância e tão intuitivas quanto uma corrida de saco, né? Quando eu era menininha, eu brincava muito. Ou seja, anteontem. Ah, rainha. Deixou quicando, eu tive que contar. Também te amo. Ah, esse entrosamento, viu, Brasil? Muita sintonia. Luke, tem alguma estratégia na corrida de saco? A estratégia é dar tudo de si. Entendeu? Segurar bem o saco, saltos longos. E não cair. E correr pra baixo. E não cair, exatamente. É, ganhar, correr, não cair, equilibrar e bater na mão do colega. É isso, apenas isso. E respirar, não esqueçam. Timer no telão. Quem venceu o minigame, escolhe no pique e pega se quer pegar ou quer fugir. Vou começar aqui à minha esquerda, ok? Em 3, 2, 1, valendo! Começando a corrida de sacos. E o Thiago largando na frente pro time verde. Não, a Bárbara equilibrou bem. Primeira passagem, muito equilibrada. Muito equilibrada. Epa, tropeçou. O time rosa tropeçou. A Leixa completa a parte dela. Vai subindo agora o Yuri. Mais uma passagem. Nossa, que rápido, olha. Podias lixeiras. O time do clube do Araújo. Faltando uma subida e uma descida pro time verde. Atenção. Agora. Vem pra última passagem. O time verde. Tentando acelerar aí. A Bruna. Pra terminar. Atenção. A disputa no final. Vai, Bruna! Vai, Tim Sapequinha! Leixa e sua turma começam vencendo o minigame do Zig Zag Arena. Muita emoção, muita queda também. Parecia um saco de batata, na verdade, nessas quedas aqui durante o nosso corredor. Leixa, por favor, tá muito feliz agora com essa vitória. Eu tô muito feliz. E tá só começando. Você viu que eu saí com tudo. Eu vi tudo. É, eu vi. Foi, foi vindo, vindo, acabou no fundo quase. Mas venceu o minigame, como eu falei, mini só no nome, porque dá uma mega vantagem.